E vamos lá galera, essa daqui é a original, é uma Colt 1873 de 1897, que significa que ela só pode usar pólvora negra, ela é da Colt, não tem mais acabamento nela, era oxidado com hard casing e não tem mais acabamento porque nessa época que eles usavam essas armas, eles usavam essas armas para Cacilda. Isso aqui é a Glock dos anos 1870 a 1890, então eles usavam isso daqui para Cacilda, então essa arma foi usada, ela veio do interior dos Estados Unidos para mim, da arma de família do cara, dá até dó de comprar essas armas, isso aqui é osso, e cano de 7 polegadas, ação simples só, como as outras duas, só que é uma maravilha essa aqui, já tirei com ela pólvora negra.